Swing Tô chegando, olha a zoeira, vou gostar da brincadeira Alô, alô, eu já filmei você no seu berengue, bem O meu burino atola, rebola, 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 vai, vai Mexe, mexe mais acima da papai Vem cá me dá um beijo que eu me rosco com você Tchê, 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 aí vai Todo mundo na balada Tchê, 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 tchê As mina comendo água Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Isso é essa rodada, pai Ai, menino! Aqui tem balas! Bora, Tiago, tô pra levar! Amoreando! Tô chegando, olha a zoeira, vou gostar da brincadeira Alô, alô, eu já filmei você no seu berengue, bem O meu burrito adora, rebola, rebola, rebola Vai, vai, mexe, mexe mais acima da papai Vem cá me dá um beijo que eu me rosco com você Tchê, 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 tchê Todo mundo na balada Tchê, 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 tchê As mina comendo água Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Balança aí, velho, vai! Tchê, 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 tchê Todo mundo na balada Tchê, 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 tchê As mina comendo água Tchê, 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 tchê Pegar, pegar, garra, garra Tchê, 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 tchê Eita, bambai! Ah, paixão, reador! É, dá balançar! Alô, gadiva, o Juclano, aquela de Aracaju! É, pai!